Pra nós que criamos canais dark, cara, ter imagens é indispensável. E, às vezes, os bancos de imagem não têm as imagens que a gente quer. Hoje, com as inteligências artificiais, ficou muito fácil da gente criar as nossas próprias imagens. E se eu te disser que existe uma ferramenta gratuita que você pode gerar quantas imagens você quiser, e não só isso, você pode fazer coisas incríveis com ela. Mas antes, cara, deixa eu desafiar aqui o Pablo Marçal. Olha aí o meu shape, o jeito que tá. Brincadeiras à parte, eu vou te mostrar que ferramenta é essa e como que eu fiz isso no vídeo de hoje. Fala aí, Imparável! Tudo numa boa? Jorini chegando pra mais um vídeo. E hoje eu quero te mostrar mais uma ferramenta de inteligência artificial, uma ferramenta brasileira que você pode gerar imagens que você pode trocar rostos, como eu acabei de fazer ali, pegando o shape do The Rock, quem dera, né? Pegando o shape do The Rock emprestado só pra te mostrar. Ou você pode também transformar imagens em outras imagens diferentes. Se você quer saber que ferramenta é essa, antes te inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui eu te ensino a criar, crescer e amonetizar canais no YouTube. E deixa eu te avisar uma parada, a maior comunidade de monetização do YouTube está com vagas abertas neste exato momento. O link tá aqui na descrição, clica pra saber mais. Mas aproveita, cara, dia 1º de julho o preço vai dobrar, de verdade. Então aproveita enquanto tá nesse valor aí. Agora vamos ali pra tela do computador que eu já vou te mostrar a ferramenta. Bom, olha aí, hein? O garotinho tá com o shape estourado. Quem é Pablo Marçal, cara? Quem é Pablo Marçal comparado com o John Rock? Cara, deixa eu te mostrar aqui a ferramenta, tirando a parte da zoeira. Essa aqui é a ferramenta. É a squadinc.com. E aí o link eu não vou colocar aqui na descrição por conta das políticas do YouTube, né? A gente sabe que pode gerar algum atrito. Mas com ela, cara, você pode transformar textos em imagens, imagens em imagens diferentes, ou então fazer o que eu fiz aqui, que é o face swap. Você troca o seu rosto. Você pega uma imagem e troca o seu rosto. Vou começar por aqui. Vou pegar aqui o face swap, vou clicar aqui em use. E tá ilimitado, velho. Olha aqui, ó. A quantidade de coisas que eu já fiz. Aquela do Homem de Ferro, já fiz essa do The Rock também, utilizando imagens diferentes. Basicamente o que você pode fazer, uma coisa bacana que tem aqui, é o templates. Você coloca aqui o que você quiser e ele vai encontrar. Por exemplo, vou colocar aqui. Vamos ver se ele tem. Pablo Marçal. Tá linkado com o Discord. Então você acaba encontrando algumas imagens lá dentro. Com o Discord, não. Com o Pinterest. E aí você acaba encontrando imagens, ó. E você pode usar a imagem do Pablo Marçal. Por exemplo, essa aqui. E aí você faz o upload da sua imagem aqui, ou da imagem que você quer utilizar. Vou pegar a minha foto aqui. Essa aqui é uma foto que eu tirei pra fazer aquela do Homem de Ferro, mas vai dar pra utilizar também. Vou pegar essa aqui. Ele tá upando. E aí é só clicar aqui em generate. E é rapidinho. E ele já gera a imagem pra mim. E eu posso fazer o download. Olha aqui. Esse aqui é o John Marçal. O novo bilionário da internet. Cara, ficou bom, hein? Ó. Quando o Pablo Marçal tava mais gordinho, dava. Olha aí como é que eu fico com o cabelo e de terno. Nada como a percepção, né? Agora só falta soltar o código. É só clicar aqui, fazer download. Ele vai abrir uma nova aba e você baixa pro seu computador. Clica com o botão direito. Salvar imagem. Cara, gostei. Voltando aqui, a gente tem também o Text to Imagem. E o legal dessa ferramenta, por ela ser brasileira, ela entende o português. Então você pode aqui colocar o seu prompt em português sem problema nenhum. Você tem aqui, ó, o swap. O que é o swap? É o tipo. Tem esse aqui que é bem bacana. Tem esse aqui que é mais utilizado pra anime. Esse aqui pra gerar imagens em preto e branco. Aqui também modelos de desenho, ó. Bem legais. Você tem aqui mais realista, ó. Realistic Vision. Bem puxado ao realismo. Aqui também, ó. Absolute Reality. Que é realismo absoluto. Aqui também outro de realismo. Cara, eu vou pegar essa aqui. Vou selecionar esse modelo aqui. Só clicar aqui, ó, em Use. Beleza. Agora eu vou gerar um prompt aqui. Por exemplo, aqui, ó, antes de gerar o prompt, ó, você pode colocar as proporções aqui. No caso, 16 por 9, como a gente vai trabalhar com o YouTube, né? Vamos pegar aqui, ó, 1920. Não tem. Vou colocar aqui 1280 por 768. Tá legal. Aqui o Negativity Prompt é uma questão mais avançada. A gente não vai colocar prompt negativo. E aqui a gente vai colocar o que a gente quiser. No meu caso aqui, vou colocar, por exemplo, é... Vin Diesel vestido de Homem-Aranha. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai entender isso. Clica aqui em Generate. E deixa a magia da inteligência artificial trabalhar com absoluto realismo. Vamos ver se ele vai deixar o rosto do Vin Diesel aparecendo. E colocar somente a roupa ali. Ih, olha só, cara. Ficou bom demais. Aqui, ó. Você clica em View, Download. Ele vai abrir numa nova aba. E ficou bem bacana. Essa aqui não ficou tão parecida. Essa aqui mais de lado. Ficou bem legal. Dá pra você utilizar aí nos seus projetos. Dá pra gente fazer o novo Homem-Aranha com Vin Diesel. Você cria trailer. Você faz o que você quiser. E você pode utilizar, obviamente, né? Pra... Pros seus canais Dark. Vamos imaginar que você tem aí um canal no nicho espiritual, por exemplo, de espiritualidade. Então você pode colocar aqui, ó. É... Jesus Cristo no momento do batismo. Vamos ver se dá pra colocar com o céu aberto sobre ele. Vamos ver se ele vai entender isso, né? Vamos gerar essa imagem aqui. Vamos ver o que vai rolar. Eu não mudei aqui o swap. Eu podia ter mudado, né? Pegado um outro pra gente testar. Mas eu vou gerar mais uma aqui e depois eu gero outra. Como é ilimitado, posso fazer quantas imagens eu quiser aqui. É só aguardar o tempinho dele gerar a imagem. Aproveita, tá? Porque é ilimitado por enquanto. Logo, logo isso aqui vai virar pago. Logo, logo você vai precisar fazer investimentos aqui pra que consiga criar as suas imagens. Aqui, eu não sei por que ele tá gerando duas, cara. Eu não entendi por que ele tá gerando duas imagens. O Vin Diesel foi assim. Agora com Jesus foi assim também. Não entendi o porquê. Talvez seja o modelo, né? Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar esse aqui. O mais utilizado, que é o primeiro. E vamos gerar a mesma imagem. Só pra ver a mudança de prompt. A mudança de swap. A mudança do aplicativo ali. Bem mais interessante, né? Aqui ele identificou Jesus na água. O céu lá aberto, brilhando. Ficou bem mais legal. Realmente é o swap, cara. Você pode ir testando aqui e vendo qual se adapta mais. Esse aqui eu gostei bem mais do que aquele outro lá que tava gerando imagens em duplicidade. Esse aqui ficou muito bacana. E, cara, como eu falei. Ilimitado pra você utilizar aí pro seu canal. Você pode colocar, inclusive, você quer fazer um canal de animação da Bíblia. Você utiliza aqui o prompt de animação. Vamos imaginar que a gente queira fazer um canal de animação. Mais voltado pro público infantil. A gente escolhe ali o 3D Cartoon. E vamos gerar a mesma imagem com o mesmo prompt pra ver como que fica. Eu acabei não abrindo em nova aba aqui. Pra a gente poder fazer o download. Mas você vai gravar na sua memória aí como é que ficou cada um deles, né? Olha aí que legal. Cara, muito bom, hein? Muito bom. Ele não colocou a parte da água ali e tal. Mas ficou muito legal. Muito bacana mesmo. O tipo do personagem, né? Eu não sei te dizer... Aqui, vamos ver se no Advanced Settings... Se ele tem o Seed. Eu acho que não. Ele não vai gerar a imagem sempre com o mesmo rosto. Aqui, ó. Seed. Custom. E aí você tem um Seed customizado. Seed é pra você marcar o rosto, né? Só que aqui ele não me deu o código Seed. Talvez na versão mais avançada, aí ele gere um código pra que a gente possa utilizar. E aí ele mantém sempre o mesmo padrão de rosto. Que fica bem bacana pra você manter a identidade do seu canal. Pra você manter a personalidade do seu canal. Vale a pena você tentar dar uma encontrada aqui. Eu não vou fazer porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. E a ideia é só te mostrar a ferramenta e o mais rápido possível. Pra que você possa desfrutar dela enquanto ela ainda está de forma gratuita. Já te mostrei aqui que você gera imagens de anime. Você pode gerar o personagem que você quiser. Você pode fazer a troca de rosto. O John Marçal ficou muito bom. Só falta o dinheiro, né? Só falta a grana que o Marçal tem. E aqui também. Esse aqui é o melhor pra mim. Eu vou chegar nesse shape. Talvez não, porque eu não vou utilizar o suco. Mas pelo menos vamos secar bastante pra ficar bonitinho. Isso aqui eu vou colocar até como imagem de referência, cara. A ideia é chegar ali. Pelo menos próximo daquilo com um percentual de gordura baixo. Se você gostou do vídeo de hoje, desce aí, te inscreve, ativa as notificações. Deixa um like nesse vídeo. E não esquece a Channels Club, que é a comunidade da qual eu faço parte. Está com vagas abertas. E até o dia 1º o preço ainda está pela metade. Vai subir. Vai literalmente dobrar. Não sei por quanto tempo, mas eu sei que vai dobrar. Então corre e aproveita. Porque você tem acesso a uma comunidade incrível. Conteúdos incríveis que vão te ajudar a acelerar o teu processo de monetização. de canais aqui no YouTube. Beleza? Tamo junto? Agora você tem duas opções aqui na tela. Tem mais ferramentas desse lado. Tem mais ferramentas desse lado. Pra você criar os seus canais aí. Escolhem dos dois. Faz um Imparável Flix. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja Imparável. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.